O Presidente da República, Felipe Jacinto Inhossi, inaugurou na última quarta-feira quatro caixas no Porto de Maputo, recentemente reabilitados e ampliados. Com a reabilitação, os pontos passam a poder receber navios de 140 mil toneladas. Durante o evento, Felipe Inhossi desafiou a empresa Portos e Caminhos de Ferros de Moçambique a fazer uma abordagem integrada para aliviar as estradas. A reinauguração é resultado de um investimento de mais de 70 milhões de dólares que o Porto de Maputo alocou para a reabilitação dos caixas 6, 7, 8 e 9. O plano era permitir que o Porto passasse a receber navios de grande calado em simultâneo. E já é um fato, o Porto de Maputo pode agora receber navios de 140 mil toneladas. Ainda assim, o chefe de Estado não ignorou o fato de que, associado à inauguração de casas ampliadas no Porto de Maputo, se impõem novos desafios para viabilizar o empreendimento, trazendo e exportar mais carga. Inhossi exigiu que o setor de logística procure financiar de forma integrada. E nisso, talvez o Presidente tenha razão, se no facto de as estradas estarem a ser pressionadas pela carga que é manuseada pelo Porto de Maputo e outros. Por exemplo, de acordo com os dados do Ministério dos Transportes e Comunicações, das 22,3 mil toneladas de carga manuseada no ano passado, 70% foi transporte rodoviário, ficando apenas 30% para o ferroviário. A ideia é garantir uma série de investimentos que estão em linha com a estratégia do Porto, nomeadamente o aumento da capacidade ferroviária para manuseamento de crômio de 2,2 para 4,2 milhões de toneladas por ano, novas áreas de armazenamento através da reclamação da terra ao mar, expansão da área para armazenamento de carvão e magnetite na terminal de carvão da Matola, dos atuais 7,3 para 12 milhões de toneladas por ano e a armazenamento de terminal de cabotagem, aumentando a disponibilidade de cais ao serviço da navegação de cabotagem. Ainda na ocasião, o Presidente da República disse que é preciso que se adote uma nova abordagem à luz da qual as modalidades de transporte são elementos de integração no Corridor de Maputo e nas cadeias de valores nacionais.